A arma do Scorpion do Mortal Kombat seria uma péssima arma pra guerra, e até mesmo pra duelos, no estilo do jogo pelo menos, mas seria absolutamente excelente na hora de executar a função pra qual ela devia ser usada. Parece um pouco paradoxal, não é? Sim, mas eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Primeiro, vamos definir o que é a arma do Scorpion, já que existem duas possibilidades. A primeira delas é o chamado dardo e corda, utilizado de uma maneira geral nos estilos de artes marciais chinesas. E se trata aqui de um dardo razoavelmente grande e pesado, preso a uma corda e utilizado pra atacar o seu oponente. E o dardo é uma ameaça bem grande até, tanto por causa da sua capacidade de perfuração, quanto por sua capacidade de causar dano contundente, isso é, sem perfurar. E o dano contundente, aliás, é tão importante que há armas parecidas com o dardo e a corda que buscam somente esse tipo de dano. É o caso do chamado Martelo Meteoro, que tem um nome bem mais legal e que possui apenas a corda e um peso na ponta, embora haja uma versão com dois pesos também. Então, é uma arma que, como eu falei, é extremamente eficiente pro que ela se propõe, embora não vá ser tão boa assim em guerras ou duelos até a morte. Vale dizer também que é uma arma bem difícil de se utilizar e que vai exigir muito treinamento por parte ali do artista marcial. E já já falo mais sobre ela. Isso porque eu vou ter que fazer uma paradinha aqui, já que eu disse que há duas possibilidades pra arma do Scorpion. E, bom, a segunda possibilidade leva em consideração o fato de que ele é um personagem japonês. E, por isso, vou falar aqui da famosa Kunai e pensar nela amarrada na ponta de uma corda. E esse foi um teste que foi feito até pelo Adam Calladin. E, nele, ele mostra que a arma seria uma combinação razoavelmente efetiva. E vou colocar um link pro vídeo pro pessoal que tá ouvindo pelos agregadores de podcast. No entanto, é importante lembrar que, de uma maneira geral, a Kunai não seria utilizada assim. Até porque a maioria das pessoas tem uma ideia errada sobre ela. A Kunai era, na realidade, uma ferramenta de trabalho japonesa, utilizada na jardinagem e também no trabalho com pedras e outros materiais do tipo. Até por isso, muitas vezes, a Kunai nem era deixada afiada, já que as suas extremidades eram usadas pra amassar madeira e outros materiais, pra cavar também, etc. Agora, é claro, ela podia também ser afiada quando era usada pra cortar madeira, ou em algum momento em que funcionasse como uma arma pra defesa pessoal. E ela foi, de fato, utilizada como uma arma de defesa pessoal. Porque, por um grande período da história do Japão, apenas os samurais tinham permissão de utilizar espadas. O que fazia com que camponeses precisassem utilizar outras armas, em geral, de fácil acesso, pela questão do preço e até da praticidade. Ou seja, de uma maneira geral, as ferramentas de trabalho na lavoura é que se tornavam armas. E até por isso, vemos muito nas artes marciais japonesas o uso de foices, bastões, kunais, etc. Então, a Kunai, em alguns momentos, era sim utilizada como uma arma. No entanto, por ser uma ferramenta de trabalho, ela, na realidade, era bem maior do que costumamos ver aí na mão dos ninjas, em filmes, em animes, etc. É quase como se fossem pequenas facas. E sim, podiam ser arremessadas com alguma letalidade. Mas, como você está usando elas para defesa pessoal, você normalmente nem ia mais arremessar. Afinal, basta você errar um arremesso, ou ter mais de um oponente, que você está literalmente se desfazendo da sua arma e ficando bem vulnerável. Por isso, na maioria das vezes, elas eram usadas como facas mesmo. Até porque, para defesa pessoal, você ter uma espécie de faca enquanto luta com alguém desarmado te dá uma vantagem enorme. Além disso, elas eram colocadas também presas na ponta de hastes para formar uma lança improvisada. Mas, é claro, ela também podia ser usada na ponta de uma corda. E seria funcional não só como uma arma, mas como uma ferramenta. Um peso na corda, caso se quisesse arremessar por cima de um muro, ou alguma coisa desse tipo. Então, essas seriam as duas possibilidades para a arma do Scorpion. No entanto, nos dois casos, a arma seria utilizada, na minha opinião, da mesma maneira. E é o que eu vou considerar aqui. E porque eu disse que essa combinação não seria tão boa numa guerra, ou num duelo no estilo Mortal Kombat? Bom, porque ela não é uma arma muito boa para ser usada ofensivamente. Quando seu adversário está ali numa posição neutra, a chance de ele bloquear ou se esquivar é um pouco maior. E por mais que o movimento da arma seja um pouco imprevisível, um ataque feito contra um oponente em posição neutra teria, ainda assim, uma chance bem razoável de não ter sucesso. E, em alguns casos, mesmo se você tivesse sucesso, talvez você não viesse a inutilizar completamente o oponente com o seu ataque. Logo, ele ia poder se aproximar com uma arma de alcance menor, como espadas, facas, foices, etc., e aí ter uma vantagem absolutamente gigantesca. Então, numa guerra em que o seu adversário não vai desistir de se aproximar por causa da sua arma, em que você vai lutar contra múltiplos adversários, é quase certo que você vai ser atacado em momentos em que vai estar basicamente desarmado. E outro grande problema é que, nas guerras principalmente, o espaço necessário para usar essa arma não vai existir, já que você vai ter soldados aliados ao seu lado. E um problema parecido, agora falando aqui da capacidade ofensiva da arma, valeria também para um combate até a morte, em que o seu oponente seria obrigado a se aproximar. Nesses casos, o resultado seria que ou você ia vencer ele com um ataque, o que é muito possível com essa arma, ou então, provavelmente, você ia perder a luta. Por outro lado, essa arma é excepcional se a gente pensar no caso da defesa pessoal. E como se trata de uma arma utilizada em artes marciais, essa é exatamente a sua função. E por que eu digo isso aqui? Bom, imagina que você está ali, na sua terra, carregando o que você acabou de colher, os frutos de meses de trabalho árduo, essenciais ali para a sobrevivência da sua família. E você está voltando para casa, perto do cair da noite, com o sol pintando o céu de um vermelho vivo e magnífico. Você respira fundo, relaxando por alguns momentos, absorvendo a visão daquela incrível paisagem. Mas, então, você ouve passos. Dois homens que se aproximam, murmurando coisas em um tom ameaçador. E você sabe que esses salteadores aqui costumam matar mesmo as suas vítimas. Você não tem saída, então, você tira da sua roupa sua corda e dardo, que são facilmente carregados por aí, e gira a arma ao seu redor, fazendo os movimentos que você tanto treinou em sua arte marcial. Os salteadores se entreolham, temerosos, e decidem simplesmente ir embora. E o que eu quis demonstrar aqui? Que, em termos de cavaleiros do zodíaco, sua corda e dardo funcionariam de forma muito parecida com as correntes de Andrômeda, sendo uma excelente arma de defesa. Mas por quê? Bom, como a gente não está falando de uma guerra, os salteadores têm, sim, a opção de simplesmente recuar e procurar por alguém que não esteja protegido. Além disso, a corda e o dardo fazem você ter um alcance enorme nos seus ataques. Então, para um agressor tentar chegar em você, ele certamente vai precisar lidar com pelo menos um ataque seu, o que te dá uma vantagem enorme. Afinal, como você não tem a intenção de atacar, mas de simplesmente se proteger, você vai manter o seu ataque sempre disponível. Além disso, no momento em que seu adversário decide tentar uma aproximação, basta ele colocar o seu corpo ali em movimento, se movendo numa direção que se torna bem mais difícil de ele poder desviar do seu ataque. Ele passa a ter, vamos dizer assim, menos opções. Então, como eu falei, seu adversário sabe que ele não tem o primeiro ataque. E, como a gente pode ver em muitas demonstrações, o dardo e a corda, até pelo seu peso e pela sua capacidade de causar danos contundentes, é mais do que capaz de derrotar o seu oponente em apenas um ataque. E mesmo que não derrotasse, aqui a gente não está falando de uma guerra ou de um videogame. O seu agressor, ainda mais num período em que a medicina não era tão avançada, sabe que uma perfuração em qualquer parte do corpo ou que ossos quebrados podiam levar a uma morte muito mais dolorosa por infecção. Logo, tentar se aproximar de você se torna uma ação muito, mas muito perigosa mesmo, e que, na maioria das vezes, não vai valer a pena. E, por isso, essa arma, apesar de ser bem ruim num cenário de guerra ou num duelo no estilo Mortal Kombat, exerce perfeitamente a sua função, que é a de proteger o seu usuário, e não a de sair batendo em gente por aí. Espero que tenham gostado do episódio, e se gostaram, compartilhem ele com seus amigos. E, para a galera do YouTube, vale clicar no vídeo que está agora aí na tela. Nele eu desfaço muitos mitos sobre os ninjas. Vale checar. E é isso. Ainda me organizando para soltar vários episódios por semana, mas acho que vou conseguir a partir de agora. Um excelente dia, galera. E um grande abraço.